Olá, aqui quem fala é o Angelo Andrade, seja muito bem-vindo ao canal Quebra na Banca você que não existe, se inscreve no canal, deixa o like, clica nos sininhos pra receber as notificações e assim que eu gostar um vídeo, você recebe aí no seu smartphone, tablet, computador, enfim quer ser VIP, entre em contato com o número que vai estar abaixo na descrição e seja feliz, hoje tivemos um ótimo aproveitamento, ontem no caso erramos apenas um, de jogos de risco, pagando bem, enfim, outros jogos corridos foi um aproveitamento muito bom então se você quer ser VIP, pode entrar em contato com o número, no Instagram quebra na banca da airline, arroba o Angelo Andrade, sem um erro no final e é isso, ok? vídeo muito rápido, muita correria, já tá de madrugada, então vou adiantar na Holanda, final de Evergreen Evergreen Casa seco, Feyenoord seco Gruningen contra o PSV fora, PSV joga fora PSV seco perdeu o clássico pro Ajax, então precisa vencer esse jogo na Alemanha, Schalke e Augsburg, Schalke seco na Escócia, Iberian contra o Rangers, ambos marcam, Iberian e Rangers vai estar escrito Rangers, tá? pra quem não sabe ambos marcam e na Inglaterra, West Ham e Arsenal Arsenal seco, ok? então é isso, rapaziada, tamo junto tem, é claro, os outros jogos que vocês já sabem que é clichê, né? Tottenham, enfim Liverpool, City, então não precisa falar eu tento buscar algo diferente desse ciclo né? deixando bem claro pra vocês claro que torna a chance de eu acertar mais difícil mas eu quero, claro acrescentar positivamente na... paralelo a isso que vocês já devem ter olhado, ok? então é isso, tamo junto tais